Eu vi o último vídeo aí que estourou, né? Qual foi ele? Foi um vídeo de posicionamento, eu acho que foi da Madonna. Da Madonna. Estourou assim, sei lá, 5 milhões em uma hora. Cara, porque posso falar aqui vadia? Lógico. Aquela vadia, né? Eu aprendi a chamar ela de vadia com o Tony Robbins. O Tony Robbins há 10 anos atrás chamava ela de bitch. É mesmo? Tony Robbins chamava aquela mulher há 10 anos atrás de bitch, de vadia. Hoje eu interrompo com a mulher assim, cara, o Tony Robbins tão polido chama essa mulher de vadia. Sim. Há 10 anos atrás, tá? Ou eu não sei por que ele chama ela de vadia. Essa vadia, por que ela não fez esse show lá nos Estados Unidos? Foi diferente. Não tinha essa promiscuidade que ela fez. Não tinha o satanismo, não tinha a depravação que ela fez no Brasil. Por que ela não fez isso nos Estados Unidos? Vem fazer na terra dos outros. Por que nós aceitamos isso? E ela é referência para tantos jovens, para tantas pessoas. E o governo federal ainda botar dinheiro nisso, do povo. Destruindo famílias, destruindo valor. Lembra que eu falei da doutrinação de valores e... Cara, absurdo. Não posso ficar calado e dizer que isso tá certo. Cara, vou me posicionar. Ei, tá errado, pai. E eu quero que o pai saiba, que o jovem saiba que ela é errado. Quero que eles pensem nisso. Por exemplo, eu tenho uma narrativa muito forte. O trabalho devolve. É uma narrativa forte. Qual que é uma tua forte, assim, que... Possa, tem várias, né? Mas fala uma mais conhecida. Cara, eu digo... Tem uma que eu digo que eu sou escolhido por Deus, selecionado por Deus, para seu louvor e para sua glória, para fazer as obras que ele me determinou. É uma passagem bíblica. Eu transformei do meu jeito... Mas é bem bíblico, é exatamente isso. Sou escolhido e predestinado para o louvor e glória de Deus, para cumprir o propósito que ele me predestinou. Vamos entrar nesse assunto? Vamos embora. Então, meu amigo, eu fui escolhido e selecionado por Deus, o louvor da glória dele, ou seja, as pessoas vão olhar para mim e vão ver Deus. Olha, ele é filho de Deus, ele é temente a Deus. Olha aí, olha aí como o cara é. E para quê? Cumprindo o propósito dele. Capacitado para isso. Vamos nessa, Paulo. Vamos nessa, vamos nessa aí, nessa pegada agora. Eu achava que eu não ia entrar nessa, mas vamos. Por que você acha, cara, que você é um cara de multidão e tem outras pessoas que não são? Você acha que... Qual o papel de Deus aí? Qual o papel do predestinado aí, cara? Cara. Por que, cara? Você é um cara de multidão, cara. Você é um cara de estádio. Você é um cara de Allianz Parque, pô. Espera aí, pô. É... Eu acredito, né? Eu acredito que todo mundo nasceu com o propósito de Deus. Ok. O propósito é de Deus, o objetivo é meu. Tá. Meus objetivos e meu propósito. O propósito real, eu creio que veio de Deus. Então, e Deus nos capacitou pra isso, nos prepara pra isso. Só que tem pessoas que se posicionam no propósito de Deus ou se posicionam nos seus objetivos. Quem se posicionar de verdade vai prosperar, vai crescer. Tá bom. Eu me posiciono nos meus objetivos. Cara, vai prosperar. Focado, determinado, aguerrido, estuda, se prepara, capacita pra realizar seus objetivos. O posicionamento prospera. O posicionamento prospera. Então, o cara vai prosperar. Você nunca vai me ver calado. Verdade. Você nunca vai me ver omisso. Eu me posiciono. Hoje, com mais sabedoria do que eu me posicionava antigamente, mas eu me posiciono. E vou me posicionar sobre tudo. E esse posicionamento me tira da periferia da vida. Quem não se posiciona vive na periferia da vida. nas raias sociais, né? Aquele que não se posiciona tá na periferia das camadas sociais, das raias sociais. Quando eu vou me posicionando, eu vou pro centro, pro centro. Tá no centro de tudo. Posição. Quanto mais sábio o meu posicionamento, mais posicionado eu tô. E o posicionamento, ele traz uma identidade. Ele traz um objetivo ou um propósito. Paulo, o que você dava lá no Rio Grande do Sul? Posicionamento. Me posicionei. Eu vi a dor, me posicionei. Paulo, por que você treina tantos policiais? Eu já treinei 29 mil policiais gratuitamente. Posicionamento. Por que você treinou 50 mil detentos? Posicionamento. Por que você fala quando tem um negócio que você acha um absurdo, que atenta contra princípios e valores e tal? Posicionamento. Eu vi o último vídeo aí que estourou, né? Qual foi dele? Foi um vídeo de posicionamento, eu acho que foi da Madonna. Da Madonna. Estourou, assim, sei lá, 5 milhões em uma hora. Cara, porque posso falar aqui vadia? Lógico. Aquela vadia, né? Eu aprendi a chamar ela de vadia com o Tony Robbins. O Tony Robbins, há 10 anos atrás, chamava ela de bitch. É mesmo? Tony Robbins chamava aquela mulher, há 10 anos atrás, de bitch, de vadia. Hoje eu interrogo, eu olhava assim, cara, o Tony Robbins tão polido, chamava essa mulher de vadia. Sim. Há 10 anos atrás, tá? Ou eu não sei por que ele chamava ela de vadia. Essa vadia, por que ela não fez esse show lá nos Estados Unidos? Foi diferente. Não tinha essas... A promiscuidade que ela fez. Não tinha o satanismo, não tinha a depravação que ela fez no Brasil. Por que ele não fez isso nos Estados Unidos? Vem fazer na terra dos outros. Por que nós aceitamos isso? E ela é referência para tantos jovens, para tantas pessoas. E o governo federal ainda botar dinheiro nisso, do povo, destruindo famílias, destruindo valor. Lembra que eu falei da doutrinação de valores? E, cara, absurdo. Eu não posso ficar calado e dizer que isso está certo. Cara, vamos posicionar. Ei, está errado, pai. E eu quero que o pai saiba, que o jovem saiba que aquilo é errado. Quero que eles pensem nisso. Porque o que acontece? Se isso vem e ninguém fala nada? Você lembra da boquinha da garrafa? Lembro. Ninguém falava nada. Daqui a pouco começou aquela... Era a Carla Pérez, com aquele fio dental, aquela mini saia, ou um shortinho bem lá dentro. Ia na boquinha da garrafa, e ele ia descendo, e derrubava a garrafa com os órgãos genitais dela. Era assim. Aí, daqui a pouco, eram mulheres adultas. Daqui a pouco, eram jovens fazendo isso. Adolescentes fazendo isso. Tinha criança fazendo isso. Na televisão. E o negócio foi crescendo, e ninguém parou para pensar, cara, isso é uma atrocidade. E eu não tinha rede social, não tinha nada, e eu ficava botando na cabeça, cara, como é que é isso? Ninguém está percebendo isso. Isso é uma paralaxe cognitiva. Quando o fato acontecer, distancia da percepção real. Isso é promiscuidade, a céu aberto, com crianças. Aí um juiz, são, deu uma canetada, e proibiu crianças, menos de 18 anos, fazerem isso. E crianças, teriam que fazer isso, sem a garrafa, sem a garrafa, e com o shortinho por baixo. Ufa! Alguém teve bom senso nesse país. Porque as coisas vão chegando, cara, a gente vai entrando, e vai se tornando normal, 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 até que ninguém mais sabe o que é absurdo, o que é normal. Então o posicionamento vem aí. E esse posicionamento me gera frutos, e muito problema também. Muito combate, eu sou muito combatido. E como é que você lida com isso? Numa boa. Numa boa? Numa boa, eu acho que a pessoa tem direito de dizer o que ela pensa. Lógico, legal. Eu não gosto que ela seja grosseira. Sim. Tá entendendo? Bah, tem que falar. Você não concorda? Se posiciona também. Eu não me posicionei? Sim. Que ela se posicione também. Que ela não seja muito grosseira. Mas nem que também se quiser ser, pode ser também. Faz parte. Senão a gente vira uma ditadura. Exato. Agora, o problema é o silêncio dos bons. O problema é o silêncio dos bons se calando na fala maluca dos maus. Na fala mal intencionada dos maus. E eu tento levantar os bons para falarem. Porque senão não vamos ter nada no futuro. Nem país, nem cidade, civilização, não vamos ter nada. E não precisa ir longe. Pega uma régua. Olha para a nossa sociedade. Pega 10, 30, 50 anos atrás e plota e vê o caminho por 30 anos. Depois, olha os 10 anos. Olha os 3 anos. Olha os 2 anos últimos. Você está otimista para o futuro? Só o batuque da perna. Não. Não mesmo. Não? Não mesmo. É sem jeito. Não tem volta. Não tem volta. Fala mais. Todas as sociedades, eu estudo muito as sociedades, né? Todas as sociedades, elas chegaram a um nível de depravação, não só sexual, moral, mas comportamental, de amor ao próximo. E elas acabaram. E elas renascem de novo, de uma nova... Romanos foram assim, os gregos foram assim. Então você vai ver sempre um cataclisma, que normalmente comem em guerra, uma crise econômica completamente devastadora, e ela ressurge. Ela ressurge muito mais conservadora, levantando os preceitos sociais que mantêm a sociedade viva. Se a gente olhar os preceitos que a gente vê hoje, é tudo para destruir a sociedade. Nenhum deles mantém a continuidade de uma sociedade. Nenhum. O homem é mau. Como é que o homem é mau? Que sociedade só com mulheres? Crianças não sabem o que são, elas vão definir a... Uma sociedade não se mantém assim. Não perpetua uma sociedade com o que está sendo dito. Com a depravação, transa com todo mundo, todo mundo beija todo mundo. Eu estava numa micareta, eu leio o lábio, né? E aí tem um dos meninos falando, eu não me controlei, perdão, estou confessando o meu erro aqui. E eu comecei a ler o lábio das duas. E aí uma fala assim, eu fiquei com 12. E a outra, eu falei, eu fiquei com 28. 28, aí chega a terceira, passei de 50, olha a foto. Eu disse, eu não vi isso. Eu não li isso, né? Uma delas eu conhecia, eu disse, aí gente, tal, precisa entender. E aí como é que foi? Como é que foi a micareta? Isso foi em Fortaleza, o Fortal, é a micareta. Aquele carnaval fora de época. Me fala, ah, e elas falando, contando uma vantagem. Uma ficou com 7, outra foi com 20. Ficou, beijou, boca, chupou, lambeu. E outra era mais de 50. E eu disse, como é que você contou? Aí ela abriu o sorriso, mostrou a foto das miçangas. E eu disse, não estou entendendo. É assim, vão aqueles caras bonitões, fortões, eles vão com as miçangas. Aí, eu peço uma miçanga. Aí, se me dá um beijo, que eu dou a miçanga. Aí, eles dão um chupão e dão a miçanga para a menina. Ela tinha 58 miçangas. Vejou 58 homens diferentes. Eu acho que uma latrina não é tão democrática quanto ela. Está entendendo? Eu disse, cara, o que é isso? E contando vantagem. E contando vantagem. E isso vai entrando. Elas não são culpadas. Essa, essa, essa narrativa entrou. Essa narrativa entrou. Eu lembro, na Malhação, estou falando de 20 anos atrás, tá? Eu cheguei, eu não via televisão aberta desde essa época. Aí, meu irmão, louco por novela. Vamos ver aqui novela, pô, fica o jeito, você é um alienado. Você não vê novela, não vê telejornal, pega. Tá bom, vamos ficar, vou ver. Malhação. Aí, chega, elas entram no banheiro, as meninas entram no banheiro. E aí, a primeira, todos os 15 anos, tá? Todos os 15 anos, ou menos. A minha camisinha, estou falando de 20 anos atrás, é de framboesa. A minha camisinha é de morango. E cada um atirando. A minha camisinha é isso. Aí, chega numa menina. Aí, a menina, toda de roladinha de toalha, no banheiro da academia, Malhação. Aí, uma olha assim, fica envergonhada. Aí, uma dá assim, você não tem camisinha? E se der vontade, reduzindo o ser feminino, é uma cachorra no cio. Deu vontade trans, é assim? Reduzindo a figura feminina a uma cachorra no cio, deu vontade de transa? E eu disse, cara, que loucura. Mas só estava começando. Aí, vai, ela fica envergonhada, assim, se der vontade, ela olhou assim. Aí, outra, mais pespicaz, olha assim, gente, ela é virgem. Você está entendendo? Criticando a outra, porque com 15 anos, ela era virgem. É uma atrocidade, freak, doentio ser virgem, com 15 anos. Que loucura. E vai entrando. E agora, ela tinha vergonha de ser virgem. Mas menina, nos colégios, nos colégios, se uma menina disser que não beijou outra menina na boca, para experimentar, ela é mal vista. Tem que ter dado, pelo menos, um selinho para experimentar. Cara, cada um é o que é da um. Não pode forçar os outros a serem o que eles não querem ser, o que eles não são. Eu não tenho problema com ninguém. Pode ser o que você quiser. Eu sou democrático. Mas não venha impingir, não venha forçar os seus valores, os seus costumes, os seus ideais. A quem não quer, de forma midiática, e sinistra, e sutil, entrando devagarzinho, entrando devagarzinho, entrando devagarzinho. É, galera, e aí? E aí eu comecei a olhar, só que eu era totalmente prepotente, totalmente arrogante, não estava fácil viver da forma que eu estava vivendo. Porque eu olhava para a minha vida, foi super desafiador eu conquistar meu diploma de médico, eu já estava já trabalhando numa empresa muito grande, numa estatal, eu tinha um cargo bom, eu tinha um salário bom, e eu olhava para a minha família, olhava para os meus filhos, e eu não me encontrava, nem na minha profissão, e muito menos dentro daquela família. Milhões de pessoas hoje estão num quadro de sobrevivência, estão sobrevivendo, estão tendo uma saúde péssima. Sabemos como a gestão das emoções influenciam na depressão, na ansiedade, no Parkinson, como eles influenciam em todas as doenças da nossa vida. Hoje o método CIS, para mim, é uma oportunidade, uma oportunidade de quê? Oportunidade de vida. Se não fosse por ele, eu teria virado estatística, hoje vocês estariam ouvindo ou lendo um médico que destruiu uma família e cometeu suicídio.